O Allsport se apresenta Direto do Festiário Eu tenho que enaltecer a postura que o Vasco teve O Vasco foi valente, foi intenso até o último minuto Eu acho que é isso que nós queremos O Botafogo teve a felicidade Nós tivemos um gol, na minha concepção, mal anulado Posso até estar errado, mas mal anulado Poderíamos ter saído na frente e de repente A própria história da partida ter sido outra Mas no mais um jogo onde prevaleceu o Botafogo Em razão do próprio conjunto que apresenta Ser um pouco diferente da nossa equipe nesse momento Mas com certeza nós vamos tirar essa diferença que existe